Música Olá, tudo bem? Oi! Melhorou? Melhorou? Peraí, melhorei! É? Melhorei, tá bem! Tá bem, né? Agora, né? Nossa, você é mó bonita! Obrigado, viu? O cheiro tá bom agora, né? Nossa, que perfume que você usa? Ah, então, a minha esposa que me deu... Ah, você é casado? Sou! Que pena! Pode ir, gente! Ah, isso, vai! É, que absurdo! Não, pode lutar, pode lutar! Tá rindo? Pode lutar, tá rindo? Pode dar uma multa pra eles! Que isso? Ah, é um absurdo! Ô, fiscal! Tá dormizado, pode lutar! Ô, fiscal! Olha aí, gente! Olha lá! Não! O que que é? É... Ela tá fiscalizando ela? O fiscal brigou com o fiscal? Pera aí! Não, pera aí, pera aí, André! Vamos conhecer o resto das pessoas aqui? Vamos ver aqui se eu... Aí, ó, já tomou duas multas, Thiago! Já tomou duas multas! Vamos ver aqui se eu... Vamos ver aqui se eu acabei de falar hoje. Vamos ver aqui, Elis... Putz, que sorte, Gui Pera aí, segura aí Não, calma aí, não vai muito perto não, que é perigoso Ele tá puto, pera aí Pera aí, ninguém tá entendendo, pera aí Ele vai Não, mas o que ele tá falando? Tá puto que vocês estão tirando o sarro da caralho E com vocês também Ah, é com eles Pode falar isso que ele falou? Tem que falar, passou na meia-noite Falou que é o bando de filha da puta Todos vocês Pera aí, pera aí, pergunta quantas naves ele veio aqui hoje Rarararas Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Eu não entendo o que é ali. Tem uma em cada ponto. Tem uma mais lá em cima. Perigo. Fala para ele que tem... Parece que ele veio invadir a terra. Mas fala que tem crianças, tem mulheres grávidas. Ele não quer saber? O que que é? Ele falou que... Ele falou que se foda, que ele vai explodir a porra toda. Vai explodir a porra toda. Só pede para ele sentar então agora. Só para ele sentar. Ele senta, ele te obedece. Vamos dar uma ajudadinha agora? Vamos fazer o seguinte. Vem cá. Só você consegue ajudar a gente, tá? Olha para ele. E aí você vai falar na língua dele. Durma, entendeu? Na língua dele. Aí ele vai entrar em hipnose. e a gente ficar tranquilo para ele não fazer nada aí, tá bom? Só que ele não entende. Se a gente falar durma, ele não entende mais. Tem que olhar para ele. Olha na língua dele. Rá, rá, rá. Rá, rá, rá. Rá, rá, rá. Rá, rá, rá. Isso aqui vai. Para ele. Aplausos. Para ele. Tchau, tchau.